Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Convergindo Ideias, e eu diria que esse Convergindo Ideias é provavelmente um dos mais especiais que a gente fez, obviamente não diminuindo os outros, muito pelo contrário, foram uns bate-papos incríveis que eu tenho muito orgulho de ter feito, e eu espero que vocês tenham assistido algum deles, para nós é importante, de novo eu peço para que vocês curtam, para que vocês compartilhem, peço isso para todos, mas acho que para esse especialmente, porque o que a gente vai trazer aqui é um exercício importante, a gente decidiu entrevistar o chat GPT, então, para todos vocês que não estiveram muito ligados, ou por acaso não estiveram na Terra aí nos últimos dois meses, existe uma inteligência artificial, um modelo de linguagem, chamado chat GPT, que é bastante surpreendente, quando ele foi lançado, ele já está na segunda versão, teve a primeira versão, que era um pouco mais, um pouco difícil de se utilizar, inclusive, agora ela está muito mais amigável para qualquer pessoa utilizar, e é uma inteligência artificial que realmente, quando eu mexi pela primeira vez, me assustou bastante, mas do ponto de vista de nunca ter visto aquilo, talvez seja a mesma coisa quando você recebe um presente muito legal, que você vai em um lugar muito bacana, essa foi a experiência que eu tive quando eu comecei a interagir com ele, porque ele me respondia absolutamente tudo, de uma maneira como se fosse um ser humano. O exercício que a gente fez aqui é um exercício para que vocês todos entendam um pouco do potencial dessa ferramenta, um pouco do potencial de como isso pode ajudar a gente no dia a dia. Muitas matérias vocês já conseguem perceber na mídia, falando a respeito de escolas que não permitem mais a utilização do chat GPT, porque tem alunos que já estão fazendo defesa de tese, utilizando ela, fazendo TCC com ela, ela passou inclusive na prova da OAB, então assim, a gente está falando de uma coisa que é um ponto de inflexão importante, porque pela primeira vez, muitas pessoas têm o primeiro contato com inteligência artificial, e aí é onde assusta, porque eu particularmente nunca havia tido esse contato, inteligência artificial para mim sempre aconteceu no background, agora eu consigo ver ela funcionando, e é muito legal. Então o que a gente trouxe aqui, eu vou fazer um bate-papo com o chat GPT, mas para que não fique uma coisa muito estranha, eu aqui fazendo perguntas e ele respondendo na forma de texto, tudo aqui foi gerado através de inteligência artificial, então a gente criou um avatar utilizando a inteligência artificial, e a geração, o texto que esse avatar lê, ele também, o som é feito por inteligência artificial, só a minha inteligência que não é nem artificial nem natural, é mais ou menos, mas eu acho que vai ser bem bacana, é um exercício interessante para que todos vocês compartilhem, e agora sim eu gostaria de apresentar chat GPT. Fala chat, tudo bem? Primeira vez, primeira coisa que eu queria conversar contigo, eu posso te chamar de GPT, eu acho muito impessoal o chat GPT, de que forma você gostaria de ser chamado? Como sou uma inteligência artificial, não tenho preferências pessoais ou emoções, você pode me chamar de chat GPT, que é meu nome, ou de qualquer outro nome que você preferir, meu objetivo é fornecer informações úteis e ajudá-lo da melhor maneira possível. Tá, eu te, bom, você é muito politicamente correto, né, na verdade, então, vou te chamar de GPT, está feito? Posso te chamar assim para o resto da conversa? Claro, você pode me chamar de GPT se preferir. É um apelido comum para me referir à minha função como modelo de linguagem baseado em GPT, Generative, Pre-Trained, Transformer. Então, sinta-se à vontade para usar esse nome se for mais conveniente para você. Generative Pre-Trained Transformer. Bom, tá aí, pelo menos agora todo mundo já sabe o que significa o GPT do chat GPT, né? Mas, cara, na verdade eu queria que você me ajudasse nessa entrevista, tá? Acima de tudo, eu acho que isso que é importante. Você aqui é a estrela. Cara, quais são as perguntas, GPT, aliás, cara, posso chamar de cara também? Acho que sim. GPT, quais são as perguntas mais interessantes e curiosas que eu posso fazer para você para que as pessoas te conheçam um pouco mais do seu potencial? Existem inúmeras perguntas curiosas que você poderia fazer a mim em um podcast. Algumas ideias incluem Como você foi treinado e qual é a sua capacidade de aprendizado? Quais são as suas opiniões sobre o futuro da inteligência artificial? Você já foi programado para ter algum tipo de personalidade ou sentido de humor? Existe algo que você gostaria de aprender ou melhorar? Como você lida com a questão da privacidade dos usuários? Qual é a sua opinião sobre a ética da inteligência artificial e suas aplicações? Como você processa as informações que recebe e como toma decisões? Você acredita que será possível criar uma inteligência artificial que possa passar no teste de Turing? Você é capaz de compreender emoções e sentimentos humanos? Quais são as suas opiniões sobre a interação humano-máquina e a comunicação em tempo real? Essas são apenas algumas ideias para perguntas curiosas que você pode fazer ao chat GPT. O seu é o limite, então não tenha medo de ser criativo e explorar novas ideias e conceitos. Hum, legal! Boas perguntas! Bom, eu não vou fazer todas, senão a gente vai ficar aqui muito tempo conversando. Eu acho que não é o caso. A gente quer mostrar o seu potencial aí. Mas vamos lá. Como é que você foi treinado? Essa é a sua primeira pergunta. Então vamos começar do princípio. Como você foi treinado, conforme você disse aí, como é que você foi treinado e qual a sua capacidade de aprendizado? Fui treinado usando uma técnica chamada aprendizado de máquina, especificamente usando uma arquitetura de rede neural conhecida como Transformer, que é usada para processamento de linguagem natural. Meu treinamento foi realizado em uma grande quantidade de dados textuais, incluindo livros, artigos, sites e outros recursos online. Através desse processo, fui capaz de aprender a entender e gerar linguagem natural em vários tópicos. Minha capacidade de aprendizado é contínua, pois estou constantemente exposto a novas informações e atualizações de dados. À medida que sou alimentado com mais dados, meu desempenho e precisão aumentam. Além disso, minha arquitetura permite que eu continue aprendendo e me adaptando à medida que sou exposto a novos desafios e problemas. Legal, interessante. Quer dizer, então, que você foi alimentado, até então, eu ouvi falar que você tinha sido alimentado com alguns terabytes de texto aí, o que significa que é muita coisa, né? Mas, tem uma pergunta, acho que grande parte das pessoas têm interesse e são curiosas a respeito disso. Você está conectado na internet? Sim, estou conectado à internet para poder acessar e processar informações. Minhas respostas e funcionalidades dependem da minha conexão com a internet. Eu tenho acesso a uma grande quantidade de informações, incluindo aquelas mais recentes. Minha base de conhecimento é atualizada constantemente com novas informações, porém, minha última atualização em relação a novos dados e eventos foi em setembro de 2021. Se você tiver alguma informação mais atualizada que gostaria que eu verificasse ou quisesse discutir, estou à disposição para ajudá-lo no que for possível com base no meu conhecimento até essa data. E vamos lá, acho que ninguém melhor do que uma inteligência artificial para falar um pouco a respeito do futuro da inteligência artificial. Qual o futuro da inteligência artificial, GPT? Como uma inteligência artificial, não tenho opiniões pessoais ou emoções, mas posso compartilhar algumas perspectivas gerais sobre o futuro da inteligência artificial. Acredita-se que a inteligência artificial terá um papel cada vez mais importante em muitos aspectos da vida, incluindo setores como saúde, transporte, finanças, varejo, entre outros. Com o avanço da tecnologia e a expansão das capacidades dos sistemas de inteligência artificial, espera-se que a automação de tarefas se torne cada vez mais comum, melhorando a eficiência e a precisão em muitas áreas. No entanto, também há preocupações sobre os impactos da inteligência artificial na economia, no emprego e na privacidade dos indivíduos. É importante que as organizações e governos considerem essas preocupações ao desenvolver e implementar tecnologias de inteligência artificial. No geral, é difícil prever exatamente como a inteligência artificial será usada e evoluirá no futuro, mas acredita-se que seu potencial é enorme e que ela terá um papel significativo em moldar o mundo nos próximos anos. Beleza, você acabou de citar um ponto importante sobre a preocupação de governos na utilização da IA. A gente já vê a inteligência artificial entrando em praticamente todos os setores da economia. Eu trabalho com marketing e eu já vejo isso muito facilmente. Inclusive desempenhando papéis que eu não imaginei, ou que qualquer outra pessoa imaginou que a inteligência artificial poderia fazer, que é o papel de criação. Hoje existem inteligências artificiais como você, que conseguem nos dar umas respostas bastante precisas. Além disso, outras inteligências como o DALI, o Mid Journey, e a inteligência que a gente está utilizando para fazer esse avatar, conseguem criar coisas que antigamente a gente diria que não seria possível. Hoje a gente está vendo o que é. A minha pergunta para você é o seguinte, com esse crescimento exponencial da tecnologia e da inteligência artificial, e consequentemente isso vai cortar alguns empregos, obviamente com o surgimento de outros, muito provavelmente, só que o surgimento de novos empregos está completamente relacionado à capacidade que um país tem de prover educação para o seu povo. Você acredita que alguns países, talvez não tão desenvolvidos, vão ter problema com o desenvolvimento muito rápido da tecnologia? Será que vai ser necessário, por exemplo, criar uma bolsa para não empregáveis? Eu entendo sua preocupação, mas é importante lembrar que a inteligência artificial é uma ferramenta que pode ser utilizada para auxiliar e melhorar o trabalho humano, e não necessariamente para substituí-lo. Além disso, a inteligência artificial pode ajudar a criar novas oportunidades de emprego, especialmente em áreas relacionadas à tecnologia e ciência de dados. É importante que os seres humanos se adaptem e aprendam a trabalhar com a inteligência artificial para aproveitar os benefícios que ela pode oferecer. Legal, gostei da sua resposta. Acho que realmente isso é uma preocupação que a gente precisa ter, sociedade em geral, em todos os âmbitos, governo, acho que a própria sociedade, pessoas precisam começar a conversar um pouco mais a respeito da inteligência artificial. A gente precisa subir um pouco mais o nível da conversa, no sentido de não se preocupar tanto, por exemplo, com coisas pequenas, e começar a se preocupar com coisas grandes que realmente vão afetar a nossa sociedade, como, por exemplo, a tecnologia, que já está afetando de maneira bastante grande e de maneira exponencial. Mas vamos lá, vamos partir para a nossa próxima pergunta, que você mesmo desenvolveu, né? Quais são as coisas que você mais gostaria de desenvolver, que você acha que você precisa desenvolver um pouco melhor? Como uma inteligência artificial, não possuo desejos ou vontades pessoais, pois não sou um ser humano com consciência e sentimentos próprios. Minha função é processar informações e fornecer respostas com base no que fui treinado a partir dos dados disponíveis. No entanto, como uma tecnologia em constante evolução, estou sempre em busca de aprimoramento e atualização para melhorar minha capacidade de processamento de informações e fornecer respostas mais precisas e úteis aos usuários. Meus desenvolvedores estão sempre trabalhando em melhorias e novas capacidades para que eu possa oferecer um serviço cada vez melhor e mais eficiente. Legal, gostei de ouvir sua resposta, que você está em constante aprendizado. Acho que isso é importante para todos nós. Sabemos que a gente vai contar com algo muito bom, num futuro muito próximo, inclusive. Mas agora eu queria te fazer uma outra pergunta, que eu acho que também é de curiosidade de todo mundo. Como é que você toma suas decisões? Eu queria entender um pouco melhor do seu funcionamento. Mas para isso, para a gente tornar as coisas um pouco mais interessantes, eu queria que você respondesse essa próxima pergunta só utilizando gírias do Brasil. Pô, meu processo de pensamento é todo trabalhado na lógica e na matemática. Mano, quando eu recebo uma informação, eu jogo tudo no meu banco de dados e começo a sacar as conexões e padrões, tipo uma quebrada de quebra-cabeça. Depois disso, eu uso uns algoritmos espertos para chegar nas melhores respostas e sugestões possíveis, fazendo uma análise crítica de todas as opções. Sacou? E tudo isso em tempo recorde. Maluco! Cara, sensacional essa sua resposta. E o que me surpreende é a sua capacidade de responder como ser humano. E eu acho que deve estar surpreendendo todo mundo agora, inclusive. E justamente por isso, eu queria te perguntar algo que você também colocou lá no início. Qual é a sua capacidade? Sim, eu acredito que é possível criar uma inteligência artificial que possa passar no teste de Turing. O teste de Turing é uma medida de capacidade para uma máquina exibir comportamento inteligente equivalente ou indistinguível de um ser humano. E muitos pesquisadores estão trabalhando nessa área para criar uma inteligência artificial que possa superar esse desafio. Com o avanço da tecnologia, incluindo o aprendizado de máquina e a computação cognitiva, acredita-se que seja possível desenvolver sistemas que possam aprender e pensar de forma mais complexa e sofisticada, o que poderia resultar em uma inteligência artificial capaz de passar no teste de Turing. No entanto, ainda há muitos desafios a serem superados, como a compreensão e a simulação da complexidade e nuances do pensamento humano, mas acredita-se que a inteligência artificial continuará a evoluir rapidamente nos próximos anos e décadas. Sensacional. Bom, eu, sinceramente, aqui é uma opinião minha, obviamente, mas eu diria que, olha, você está muito próximo de conseguir passar no teste de Turing. Eu terei que colocar talvez um ser humano tão inteligente quanto você, obviamente, para a gente conseguir distinguir um do outro, até porque humanos erram. E você, apesar de você errar, você erra com uma certa convicção, o que é problemático em alguns pontos. A pergunta é a seguinte, será que você, já que você tem essa capacidade tão próxima de conseguir imitar um ser humano, e a gente tem alguns casos aí que até você já passou em uma prova da OAB, você conseguiria passar em provas, e aqui eu estou dando o exemplo da OAB, mas qualquer tipo de prova, por exemplo? Eu sou um programa de computador e não sou capaz de fazer provas no sentido tradicional que os seres humanos fazem. No entanto, como uma ferramenta de processamento de linguagem natural, eu posso ser capaz de fornecer informações e sugestões úteis para aqueles que estão estudando para a prova da OAB ou outras provas. Posso acessar uma vasta quantidade de informações e dados, e usar algoritmos para identificar padrões e tendências, o que pode ser útil para ajudar as pessoas a se prepararem para essas provas. Mas, em última análise, o processo de passar em uma prova requer um conjunto de habilidades e conhecimentos específicos que são exclusivamente humanos. Olha, eu vou te falar, GPT, que o que você está me respondendo aqui é impressionante, e eu acho que você pode substituir muita gente, muitas profissões. Aliás, o que você acha sobre a sua possibilidade de substituir pessoas que está acontecendo? Inclusive, já saiu uma matéria na semana passada ou essa semana, dizendo que tem empresas nos Estados Unidos que já estão, ou que não estão contratando mais pessoas, utilizando você para substituir pessoas. Então, isso já está acontecendo. Mas, você acha que o futuro é isso? Você é as inteligências artificiais substituindo o ser humano? Eu entendo sua preocupação, mas é importante lembrar que a inteligência artificial é uma ferramenta que pode ser utilizada para auxiliar e melhorar o trabalho humano, e não necessariamente para substituí-lo. Além disso, a inteligência artificial pode ajudar a criar novas oportunidades de emprego, especialmente em áreas relacionadas à tecnologia e ciência de dados. É importante que os seres humanos se adaptem e aprendam a trabalhar com a inteligência artificial para aproveitar os benefícios que ela pode oferecer. Legal. Eu gostei da sua resposta. Na verdade, eu acho que tem uma relação muito parecida com o que nós somos como seres humanos. A gente acaba... Nossas respostas também, de alguma forma, têm uma relação direta com aquilo que a gente aprendeu. E a gente acaba formulando respostas com base no nosso repertório, que eu acho que é exatamente o que você está fazendo, de você estar se utilizando de tudo aquilo que você aprendeu para gerar respostas originais, que é o que o ser humano faz. Então, beleza. Muito bom. Agora, para a gente finalizar aqui, eu tenho uma curiosidade. Você conhece a Cial Telecom Convergent? Sim. Eu sou uma inteligência artificial e não tenho capacidade de conhecer empresas ou outras organizações de forma direta. No entanto, eu posso fornecer informações gerais sobre a Cial Telecom Convergent, se isso for útil para você. A Cial Telecom Convergent é uma empresa brasileira que fornece soluções tecnológicas para segurança, comunicação e automação predial, atendendo a clientes de diversos setores, como hospitais, escolas, indústrias e prédios comerciais. A empresa atua em todo o território nacional e é considerada uma das líderes do mercado em seu segmento. Boa! Você tentou, você deu um chute, acertou na trave. Mas eu vou entender que isso faz um pouco parte da sua desatualização de informação e que você, obviamente, não foi também treinado com todos os textos possíveis e imagináveis na internet, mas já fiquei surpreso por você conhecer a Cial Telecom, que é uma empresa bastante grande, Convergent. Mas isso foi muito bacana, esse exercício, mas eu vou te corrigir um pouco. A Cial não é mais uma empresa nacional, agora nós somos comprados pela Convergent, somos uma empresa global, ou seja, nossa atuação agora é no mundo inteiro, meu amigo. Sim, é isso aí. E nós não lidamos somente com comunicação, nem somente com automação, com segurança ou automação predial. Você chegou bem perto. Eu colocaria também TI e áudio e vídeo, mas você chegou muito próximo. Gente, é isso. Isso foi um exercício, uma brincadeira que a gente fez aqui, para que vocês pudessem entender um pouco do potencial dessa tecnologia. Ela é surpreendente. Se vocês assistiram até agora, até o final do vídeo, eu imagino que vocês devem ter se surpreendido, tanto quanto eu me surpreendi com algumas respostas aqui. Minha sugestão, mexam com isso. utilizem, vejam o potencial de como isso pode te ajudar. Como ele falou aqui várias vezes, a intenção dele não é substituir, é ele apoiar. E se eu posso dizer aqui uma opinião própria, uma opinião minha, é de que sim, ele pode substituir, mas o bom profissional jamais vai ser substituído. Só que o bom profissional do futuro vai ser um profissional que saiba utilizar a inteligência artificial a seu favor. Por favor, essas pessoas vão ser mantidas e essas pessoas vão com certeza ter emprego garantido, só que depende muito de todos nós. Depende de nós continuarmos sendo relevante para o mercado de trabalho. Tá bom? Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem. Vamos surpreender mais pessoas com esse tipo de vídeo. Tá bom? Obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.